o que significa isso ou assim ou assim preces orações rezas sabe qual é a maior prece do mundo não eu quero te dizer é o silêncio silêncio é uma oração a oração mais profunda que você possa fazer o que se tenha que fazer na sua vida é aquele momento que não é pedir 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 clamar suplicar implorar mas é o silêncio eu digo isso porque eu passei por isso anos e anos e muita necessidade fome eu sou um homem que revirei lixo para comer a minha história é muito interessante comia lixo a gente chorava que eu não tinha que comer então não clamava mais eu comecei a ficar em silêncio eu passava horas em silêncio aquele silêncio falou alto foi a maior prece que eu já tenho feito na minha vida eu não sei o que você está vivendo atravessando mas muitas vezes não falar é ficar no cantinho em silêncio naquele problema não revida fica em silêncio alguém falou fica em silêncio a sua oração a sua vitória a sua maior oração a sua maior prece é o silêncio você vai ter grandes vitórias em silêncio pense nisso fiquem com deus tchau tchau